Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz para montar o Irens Boot CDPE que é a nova versão aí do Irens Boot no pendrive pelo Rufus, tá? O Irens Boot tem até um programinha que faz a montagem desse pendrive, mas de algumas formas pessoal às vezes acaba dando erro, às vezes acaba não funcionando direito pelo USB Boot por esse programa então eu vou ensinar pelo Rufus que é bem tranquilo também, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site do Irens Boot oficial eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Você vai entrar exatamente nesse site, na seção aqui de download aí você tem aqui a versão PE, tá vendo? Aqui tem um monte de ferramenta aí para você que quer fazer manutenção e diagnóstico no seu computador, tá? Aqui ele mostra todas as ferramentas que tem dentro desse sistema aí que é um sistema operacional, né? De reparo, de diagnóstico Aí você vai baixando pessoal, vai baixando e você vai ver aqui, ó vou mostrar aqui para vocês, onde está escrito, ó Fillename ISO Você vai clicar aqui e automaticamente vai começar a fazer o download aqui da ISO Só clicar aqui É uma ISO de 3 GB, mais ou menos, 3 GB e pouco Então para montar um pendrive a gente vai precisar de um pendrive de no mínimo 4 GB, tá? Eu recomendo 8 GB, né? Porque 4 GB é difícil até ter hoje de 4 GB, né? Mas o mínimo que tem hoje em dia é 8 GB, ok? Então você faz o download da ISO Eu já tenho aqui a ISO, né pessoal? Então eu vou cancelar Mas você faz o download O servidor aqui é rápido, tá pessoal? Então não demora muito não Se você tiver uma boa conexão com a internet, beleza? Então a gente não vai montar pelo USB Boot A gente vai baixar a ISO e vai montar pelo Rufus Agora eu vou deixar também o link pessoal do site do Rufus Você vai entrar o link está aqui na descrição Você vai baixando E você vai pegar esse executável aqui, ó Rufus 4.5 Na data que eu estou gravando esse vídeo, né? Então você clica aqui no último executável que estiver disponível Aí na data que você está acessando esse site E ele é um executável Ou seja, não precisa nem instalar, tá pessoal? Então você baixar e abrir ele que ele funciona, ok? Bom, então ISO, ok? Baixou a ISO aqui E baixou o Rufus aqui Bom, eu já tenho o Rufus aqui O 4.5 Eu vou abrir ele aqui Para mostrar para vocês Como que esse processo é bem tranquilo, tá? Abre aí o Rufus Aí já espeta o seu pendrive no computador, tá pessoal? Então aqui em cima tem que aparecer o pendrive, ok? Lembrando que esse processo vai apagar tudo que tem no pendrive, né? Então se você tiver alguma coisa importante Você salve Aqui pessoal, a gente vai selecionar a ISO Em selecionar a ISO que a gente baixou do Arendt's Boot Eu vou clicar aqui em selecionar E vou pegar lá a ISO que está aqui O meu já está aqui, né Pio? Tá vendo? Eu já tenho salvo aqui Que é 3,6 GB Clica em abrir E você faz a mesma coisa Você seleciona a ISO, né? O arquivo ISO que você baixou Bom, vamos lá Eu recomendo aqui, pessoal Você usar em MBR Que é compatível MBR BIOS, né? Que é compatível com computadores mais antigos Eu recomendo usar nesse esquema de partição MBR BIOS NTFS, ok? Se você estiver fazendo um reparo em um computador mais novo Então ele aceita também GPT Você pode ir em GPT, UF e FAT32 ou NTFS aqui Beleza? Mas pro Arendt's Boot eu recomendo, pessoal MBR BIOS NTFS Pode ser se você montar em MBR Que você tenha que desativar o Security Boot, por exemplo, da BIOS Pra dar boot pelo pendrive, né? E mudar pro modo Legacy na BIOS Tá? Se você não quiser ter esse trabalho De ter que desativar o Security Boot Mudar pro modo Legacy na BIOS E o seu computador já foi mais novo Você vai no GPT Beleza? Então, assim Monta em MBR Teve dificuldade pra dar boot pelo pendrive? Volta aqui e monta em GPT Simples assim pra não ficar muito confuso Eu costumo mais colocar em MBR Pra uma questão de compatibilidade Mas em computador mais novo Eu recomendo em GPT Que acaba sendo até mais fácil Beleza? Mas eu vou deixar aqui em MBR BIOS NTFS Aqui sempre NTFS, tá, pessoal? Que eu recomendo aqui embaixo Você pode até dar um nome aqui pra você identificar o pendrive, né? Irens Vou colocar só Irens, ó Irens Boot, ó Irens Boot, beleza? É o rótulo do volume Mas isso aqui é opcional E pronto, pessoal Vou clicar aqui em iniciar, ó Ele vai apagar tudo que tem no pendrive, né? Ok E pronto Vai começar aqui, ó Vai começar o processo Aí você tem que esperar, tá, pessoal? Vai esperando aí Espera que essa barrinha vai encher Quando ela chegar no final aqui, pessoal Vai aparecer um botão pra fechar Aí você fecha e saca o seu pendrive, né? Ejeta o seu pendrive aqui E pronto Você tem o Irens Boot aí PE A nova versão do Irens Boot, né? Pra você montar aí no seu computador Pra você dar boot pelo seu computador Ok? Então, tá aí, pessoal Essa aqui é a parte da montagem do pendrive Vai funcionar se você fizer certinho Agora, depois que acabar aqui Você fecha Ejeta o seu pendrive Vai lá no computador que você quer acessar o Irens Boot E muda a ordem de boot Pra que o boot seja feito pelo pendrive Aí você vai entrar no sistema operacional Do Irens Boot Não vai entrar no Windows, né? Vai entrar no sistema operacional do Irens Boot Que tem um monte de ferramenta aí Pra você fazer diagnóstico e reparo no PC Beleza? Então tá dado o recadinho, pessoal Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Lembrando que todos os links, tá? Do Rufus e do Irens Boot Tá tudo aqui na descrição do vídeo E no comentário fixado Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários Tem o link do meu WhatsApp também Na descrição do vídeo E no comentário fixado Deixa o like Se inscreva no canal Um forte abraço Falou!